Alô amigo churrasqueiro, você conhece esse corte? É o bifão dos Flintstones, em determinadas regiões aí, é conhecido como capitão, chuleta, pernil fatiado, é o pernil traseiro cortado assim. A gente já fez aqui no canal, a receita desse bife dos Flintstones de boi. Hoje eu vou fazer de suíno, acompanhado com angu de milho, e trem, bom demais da conta só, vamos lá a receita. Ah, e já aproveita aí, e me fala, como é conhecido esse corte aí na sua região? Aqui para mim, é bifão dos Flintstones, e eu quero ver aí. Bom, vamos lá, como aceita, bom, qualquer tipo de tempero, eu gosto muito de usar o shoyu, que é o molho de soja, além de dar uma cor muito bonita, realça o sabor. Uma pitada de sal, não muito, porque o shoyu é levemente salgado, lógico. Pimenta do reino, esse não pode faltar de jeito nenhum. Para dar uma leve acidez, suco de limão, até para cortar limão, você tem que ter uma boa faca. Suco de limão, o bife dos Flintstones suíno, com esse toque de limão aqui, é simplesmente esplêndido. Mistura bem, está vendo? Que bacana, simples, prático, um tempero saborosíssimo, para a carne suína. Mas se você preferir, você pode usar também, passar mostarda, mel. Esse sabor levemente agridoce, dá um toque muito especial na carne suína. Aí você passa por toda a peça aqui, sem dó mesmo, ó. Pode lambuzar tudo aqui, que fica maravilhoso, ó. Dos dois lados dele, no corinho também, ó. Esse aqui a gente está usando tempero líquido, porque a gente não está preocupado com pururuca, Que é pouquinho, é bem fininho, ele vai ficar crocante, né? Temperadinho, braseiro nele, no suporte frio da Grillland. Ah, já dá um bonito, o som. Eu vou selar um lado, braseiro forte. Selar o outro, e depois subir a grelha, para ele acabar de chegar. Mas antes, presta atenção aqui em mim. Mas presta atenção mesmo. Eu uso demais, o suporte frio da Grillland. E eles estão com preço super especial no combo. Que é, o braseiro cooktop, o suporte frio, mais a coifa. Impressão. E se você usar o cupom churrasqueadas, você vai ter mais 20% de desconto. Aproveita aí, para adquirir a tua Ferrari da churrasqueira. Já, já eu vou subir a grelha, que você vê que coisa mais linda que é. Eu selei um lado, selei o outro. Aí eu tenho um equipamento bacana desse aqui. Aí eu subo a grelha. Braseiro médio, 40 cm da brasa, para acabar de chegar. Mas enquanto está assando ali, o nosso bufão dos Freestons. Eu vou preparar, aquele angu de milho, que a vó Samerinda fazia para a gente na roça. Gente, é coisa do outro mundo. Saudade que tem. Pega milho verde. Tira a casca dele. As crianças na roça faziam isso aqui, cabelinho de boneca. Você lembrou disso? Pessoal aí, que viveu na roça. Limpamos todo o milho. Você pega a espiga de milho, lógico, uma boa faca, o tempo tem que ter. E corta ela ao meio aqui, tá bom? Essa é uma maneira, que aí vai ficar facinho de dibuiar. A outra, é essa aqui, também é prática. Pega e corta todo o milho, bem rente ao sabugo. Tudo dibuioado. O que nós vamos fazer com esse sabugo? Vocês que vão resolver. Não estou olhando aqui dentro, estou lembrando do meu cunhado. Foi ruim? Foi ótimo. Na roça, isso aqui era usado para outra finalidade, atrás da bananilha. Bom, vamos botar aqui nessa cumbuca aqui, para facilitar. Milho tudo dibuioado, olha que bonito. Até a cor dele é bonita, um cheiro gostoso. Aí você pega o liquidificador da sogra, e vamos colocar o milho, tudo aqui no liquidificador. Olha, não coloca muito não, vai batendo aos poucos, porque senão o liquidificador não aguenta, tá bom? Não encher o copo ali. Aí você põe um pouquinho de leite, senão não consegue bater, hein? E completa com mais um pouco de água, olha, está vendo o segredo da vossa merenda? Que interessante, que curioso. E bota a fudanga para bater aqui. Só, que você não pode bater muito, esse não vai virar um creme de milho. Ele vai ficar um pouquinho passado, antes do creme. Então você só faz assim, e bate ele, olha. Olha só, desligou. Está vendo que eu não bati tudo? Até vou pôr aqui para mostrar para vocês. Eu não bati tudo para virar aquele creme, ó. Ficou esse tipo de um bagaço assim, olha que interessante. Ó, é desse jeito que a gente quer. Vou terminar de bater esse restante aqui, para a gente dar continuidade no nosso angu da vossa merenda. É angu das vó. Não é só a vossa merenda que fazia isso não, viu? Até a vó do Digão faz também. O Digão é um amigo nosso, ele tem até um canal, viu? Cunhados na obra, umas dicas bacanas, interessantes lá. Vai lá para você conhecer. Ele dá dicas de como instalar antena, tomadas. Olha só que bacana gente, olha essa textura aqui que a gente quer. Que esses bagacinhos aqui. A minha mãe, aprendeu lógico, com a vossa merenda. Ela fazia um bolo, com essa base aqui, coisa de todo mundo impressionante, né seu diretor? Se o diretor comia esse bolo aqui, lá na casa da mãe. Descão de arado da vossa merenda. Pega uma talagada de manteiga, e deixa o trem derreter ali. Adora esse barulhinho. E pega aquele milho, e despeja tudo aqui. Faz até chiadão, coisa linda. Uma pitada de pimenta do reino, e botar primeiro, para não esquecer. Pimenta do reino, a avó usava muito, aprendi com ela, viu? Se vocês quiserem ficar bravos aí, porque eu uso pimenta do reino. Só falar com a vossa merenda. Uma pitadinha de sal. Mistura bem, e deixa ele cozinhando. De vez em quando, você vem aqui, dá uma misturada. Olha, esse é o tempero, não precisa mais nada. Mais nada. Está vendo? Ele está cozinhando, começou a borbulhar. Eu mexi um pouquinho, devagarzinho. Agora você vira ele aqui. Olha a cor, como é que muda. Olha, já vai ficando um amarelo, mais intenso. E grudando aqui no fundo. Olha lá, olha. Ele vai grudando no fundo da panela, fazendo o chiadão. E isso aqui, é o segredo da avó. É se grudar na panela, essa crostinha. Olha, está vendo? Estranho aqui, olha. Quando ela terminava de fazer o angu, era uma abrigaiada dos fios. A gente punha banha, manteiga aí. E ia fazendo. Rapando a panela, até ficar limpinha. Até lamber os bens, sim. A boca virava um brejo lá. Enquanto está finalizando aqui, eu vou cortar o queijinho. Que nós vamos finalizar com queijo. Cortou o queijo em quadradinho. Vocês sabem, né? Eu uso a faca da Start. Trembão só. Vou cortar ele, mais ou menos, em quadradinho. Mas o angu é teu. Faz, corta do jeito que você quiser aí. Olha isso aqui, gente. Que coisa espetacular desse bolo. Essas casquinhas cheirosas aqui. Eita, cheirão de paixão. Olha, essa hora aqui, você desliga o fogo. Pega o queijo. E espalha aqui, olha que lindo isso. Olha isso. E deixa ele derreter aqui no meio. O próprio calor do angu, já derrete o queijo. Aí agora é buscar lá. Bifão dos fritos. E vai ser aquele trabalhão. Vamos lá. Gente, olha isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Olha, espetáculo, coisa mais linda desse mundo. Aqui tem colchão duro, colchão mole, patinho. E tem até um pedacinho de músculo aqui. Está tão bonito isso aqui. Deixa eu montar aqui. Pega aqui o angu, cascasquinha, o queijo derretido. Gente, brincadeira, viu? Olha isso aqui. Trembão só. Agora é hora de chap nele. Vamos lá. Esse aqui é o colchão mole. Gente, que espetáculo isso aqui. Não vou esperar nem o angu da avó. Faltou uma pitadinha de sal aqui. Eu fiquei com medo de pôr muito sal, por causa do shoyu, né? Faltou uma pitadinha. Mas chap agora no angu, na casquinha aqui do angu da avó, com queijo. E tudo. Olha isso aqui, gente. Oxa, viu? Você está gostando desse vídeo? Dá um like aí pra nós. Agora é aquele trabalhão. Hummm. Hummm. Bom. Muito bom. Eu estou rememorando eu, molequinho, lá em volta da avó. Comendo um trem desse aqui. Poxa vida. Você tem que fazer. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Boa churrasqueada a todos. Vai chorar, João Vila? Hummm. Está chorando. Olha lá, está chorando. Em algumas regiões. Nossa, que isso. Acompanhado com angu de polenta. A gente já fez esse card. Acompanhada com angu de milho verde. Como é que chama o trem? Então já que cortou, corta aí. Pega água e leite.